Olá, boa tarde. Este é o Redação TVE trazendo para você as notícias desta segunda-feira, 8 de junho. No Rio Grande do Sul, 286 pessoas já faleceram por causa do coronavírus e mais de 12 mil tiveram o diagnóstico confirmado. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde, que registrou ontem três mortes em São Francisco de Assis, São Gabriel e Itacoari. No entanto, ainda não entraram no levantamento do Estado um óbito em Santa Maria e outro em viadutos. Em Rio Grande, a morte de um homem de 91 anos está em investigação. E o Governo do Estado fez no sábado a quinta atualização do sistema de distanciamento controlado. Veja aí quais foram as alterações. As regiões de Ijuí, Santa Rosa e Santa Cruz do Sul, que estavam na bandeira amarela de risco baixo, passaram para a laranja de risco médio. A região de Pelotas foi a única que apresentou melhora e saiu da bandeira laranja para a amarela. A região de Pelotas, composta por 22 municípios, não apresentou nenhuma bandeira vermelha ou preta nos 11 indicadores do cálculo. A predominância de bandeiras amarelas levou à cor final da região. Santa Cruz do Sul mudou para a bandeira laranja porque teve aumento no número de hospitalizações, saindo de 3 para 8 nos últimos 15 dias e reduziu o número de leitos de UTI disponíveis para covid-19 de 57 para 39. A região de Santa Rosa somou sete novas internações nos últimos 14 dias, ultrapassou o limite de cinco hospitalizações previsto no modelo de bandeira amarela e migrou para a cor laranja. A região de Juí teve cinco novas hospitalizações por covid-19 na semana passada e aumentou para 32 o número de casos para cada 100 mil habitantes. Nenhuma área do Rio Grande do Sul está nas classificações mais graves, vermelha de risco alto e preta de risco altíssimo. Pois é, foram poucas mudanças no sistema do distanciamento controlado esta semana. Mas como o Rio Grande do Sul está em meio a essa pandemia? A gente conversa agora sobre isso e também sobre o cenário brasileiro com o presidente interino da Sociedade Rio Grandense de Infectologia, Diego Falci. Presidente, como o senhor avalia a situação do coronavírus aqui no Estado considerando esta flexibilização com restrições que vem sendo feita? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Nós avaliamos com bastante preocupação essa situação do coronavírus no Rio Grande do Sul, considerando que a gente ainda vive uma curva ascendente de casos. Como se colocasse aqui, a gente tem visto um número crescente ainda, tanto de infectados quanto de mortes. Isso nos preocupa, considerando que a flexibilização já está ocorrendo, algumas atividades econômicas já estão reiniciando e muito provavelmente isso pode implicar num número maior ainda de casos. Nós entendemos que a flexibilização deve ocorrer, deve ocorrer dentro de critérios e concordamos que sejam estabelecidos esses critérios e que sejam discutidos com os comitês científicos, mas que talvez o momento agora não seja o mais oportuno. Nós precisamos ainda ter, na verdade, uma estabilização do número de casos, na verdade, um decréscimo para que a gente possa realmente começar a discutir a flexibilização com mais intensidade. É possível fazer alguma previsão de quando chegaremos ao pico? Desculpa, eu não ouvi nem a pergunta. É possível já fazer alguma previsão de quando chegaremos ao pico da doença aqui no Estado? Então, nós ainda não conseguimos estabelecer isso. A gente ainda tem uma curva ascendente. Existem vários organismos que fazem previsões, evidentemente, de que isso possa ocorrer no final de mês de junho ou no início do mês de julho, mas o fato é que ainda há muitas incertezas em relação a isso. Nós precisamos de mais informações e essas informações vêm principalmente da realização de testes em larga escala. É isso que nós precisamos saber, entender a base da pirâmide. Se nós olharmos somente para as atualizações ou somente para os óbvios, nós vamos ter uma noção atrasada do que está acontecendo. Então, para que a gente possa entender a dinâmica da epidemia, nós precisamos fazer testes. E para entender quando que a epidemia deve arrefecer, nós precisamos ter acesso a todos esses dados e aí tomar as medidas necessárias. No cenário nacional, houve mudanças na forma como o Ministério da Saúde está divulgando os dados. Como o senhor avalia essas alterações? Então, Lívia, nós temos muita preocupação em relação a isso. Nós somos uma federada da Sociedade Brasileira de Infectologia. A Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu uma nota de repúdio a essa situação que foi, enfim, provocada por essa mudança que o Ministério da Saúde fez. Nós entendemos que a retirada de dados, a omissão, na verdade, a não divulgação da totalização de mortos, ou seja, na verdade, a não transparência de qualquer informação em relação à Covid, ela é prejudicial para a população, ela é prejudicial para a comunidade científica. Nós precisamos ter acesso aos dados. Nós precisamos que o Ministério da Saúde faça o seu papel de controle de epidemia, mas também de divulgação das informações para a população. Isso é extremamente preocupante quando nós temos aí essa falta de transparência no trato com os dados em relação à epidemia de Covid-19. Tá certo. Nós conversamos com o presidente interino da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, Diego Fauci. Muito obrigada pela entrevista, presidente. Uma boa tarde. Presidente, uma boa tarde. Muito obrigado. Uma boa tarde. O Rio Grande do Sul terá sol e nuvens nesta segunda-feira, com períodos de céu nublado a encoberto. O tempo não firma e há chance de chuva em alguns pontos, especialmente no oeste, noroeste e norte do estado. Por causa da umidade, não chega a fazer muito frio e os termômetros alcançam os 20 graus em algumas áreas. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens com variação de 10 a 19 graus. Em Bagé, na campanha, a mínima foi de 12 e a máxima chega aos 18. Nas missões em Santo Ângelo, os termômetros variam entre 8 e 20 graus. Analisar os diferentes impactos da pandemia na sociedade. Este é um dos objetivos dos grupos de pesquisa. Na Universidade de Santa Cruz do Sul, um destes grupos busca coletar dados sobre o impacto da pandemia na comercialização direta da agricultura familiar. Veja na reportagem da Unisc TV. Frutas, verduras, hortaliças e produtos coloniais. Alimentos saudáveis que saem das propriedades rurais para a mesa dos consumidores. Mas o percurso entre a produção e o destino final nem sempre segue o mesmo padrão. E são diversos os fatores que interferem nessa logística. Um deles é o impacto da pandemia na comercialização direta da agricultura familiar. Tema de uma pesquisa que está sendo realizada como parte das ações da Unisc no enfrentamento do coronavírus. A pesquisa tem buscado coletar dados com canais de comercialização direta da agricultura familiar. Ou seja, feiras, coletivos de consumo organizado, cooperativas, sistemas de entrega domiciliar, entre outros. Isso significa que estamos buscando entender a que medida esses canais continuam funcionando ou não. No caso dos que não funcionam, o que impactou o não funcionamento. Na maioria dos casos isso envolve decretos municipais que restringem a comercialização. Mas muitas iniciativas continuam funcionando. Aí é importante compreender de que forma que os agricultores estão se adaptando às medidas de precaução necessárias para diminuir o contágio. Seja dos próprios trabalhadores, seja dos consumidores. Produtores rurais há seis anos, Cristine e a família participaram da pesquisa. Os alimentos produzidos na propriedade são comercializados em uma feira de Santa Cruz do Sul. Eles têm apostado em uma nova modalidade para garantir a venda dos alimentos. Importante fonte de renda da família. São as entregas em domicílio. O nosso serviço, nosso trabalho, vendendo a domicílio, também é bem interessante. O pessoal gostou muito. E como a gente vende na rua, meu marido vende na rua e meu pai, então eles iam de máscara, eu levava o álcool gel, lavava as mãos mais seguido. O pessoal gostava porque recebiam as coisas na porta de casa. Eles ficaram muito satisfeitos. Apesar de ainda não ter resultados oficiais da pesquisa, os dados coletados até o momento apontam justamente para a tendência desse novo formato de comercialização de produtos agrícolas. Enquanto as feiras tendem a ter uma redução de 30%, 40% no movimento, o sistema de entregas domiciliares tem um aumento significativo, que vai de 50% a 100% na demanda dos pedidos. Para aqueles que estão entrando agora nesse tipo de sistema, existe uma série de desafios de pensar essa comercialização que é uma logística bem diferente. Envolve a entrega, envolve um processo de armazenagem e condicionamento dos produtos bem diferente. O lado positivo que isso pode trazer, o aumento nessa demanda, é de trazer um novo canal de comercialização para os agricultores e para os consumidores oferece uma modalidade de compra que até então no Brasil não tem sido tão popular. E no próximo final de semana tem festival de música para você acompanhar com a gente aqui na TVE. É o Festival RS Unido, uma live que vai reunir 50 bandas e artistas gaúchos, organizada pelo coletivo Pandemônicos. A apresentação fica por conta da Cida Pimentel e do Carlinhos Carneiro. Vai ser no domingo, às 4 horas da tarde. E durante a semana nós vamos te mostrar algumas dessas atrações confirmadas. Por causa disso, a gente encerra então com a Jingle Bells, que vai tocar no domingo. Fique aí com eles cantando Fique em Casa. Outras informações você confere logo mais às 6h30 na segunda edição do Redação TVE. Uma boa tarde para você e a gente reforça. Se puder, fique em casa. Estou aqui em nome dos meus colegas de banda, do Diogo, do Felipe e do Fabrício, participando desse lindo festival organizado por gente tão querida e tão talentosa ao lado desses artistas que a gente admira tanto. Por uma causa muito importante, que é óbvio. Muita gente precisa de ajuda em uma situação normal. E agora, no meio de uma pandemia mundial dessa dimensão, elas precisam mais ainda da ajuda de todos nós. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos ajudar o próximo e ser solidário. E essa mensagem é muito importante nesse momento. Por isso, estamos juntos, estamos unidos. Enquanto alguns já fazem planos De hoje até o fim do ano Fique esperto pra não ter engano Mande um abraço no seu prédio Vença o TED e digo Fica, fica em casa Se a saudade dó